O que é muito difícil, às vezes, a nós, seres humanos comuns, nos darmos conta da dimensão histórica dos eventos que participamos no momento em que eles estão sendo consumados. Às vezes, participamos de certos atos que pensamos que estamos mudando a história, e a história, obviamente, simplesmente revela que a iniciativa foi inócua, foi pífia ou desastrada. Em outros momentos, participamos de eventos como se fossem rotineiros, cotidianos, e não percebemos a sinergia que certos momentos trazem para grandes transformações. Eu ousaria dizer, doutor Janot, que a ideia que V. Exª teve, V. Exª foi o autor da ideia que possibilita estarmos todos juntos hoje. Na minha humilde impressão, ela tem uma dimensão transformadora e inovadora inigualável. Por que digo isso? Essa junção de forças que se coloca em torno desta mesa, ela parte de alguns reconhecimentos importantes, que nem sempre são feitos com clareza. E, às vezes, quando se faz, há até críticas. O primeiro reconhecimento é de que há uma profunda insatisfação com o sistema prisional brasileiro. Eu me recordo, doutor Janot, que eu tenho sido um crítico, ao longo da minha vida toda, do sistema prisional brasileiro. Como disse o doutor Marcos Vinicius, unidades prisionais que são escolas de criminalidade, unidades prisionais que são medievais, que violam direitos, que geram a formação dentro delas de organizações criminosas, que trazem a violência e trazem situações péssimas para a sociedade brasileira. E, muitas vezes, quando nós falamos isto, há quem diga, poxa, mas autoridades públicas reconhecerem que o sistema prisional não vai bem? Como se as pessoas públicas não tivessem o dever ético de dizer a verdade, independentemente da função que exercem, como se não tivessem o dever de não acobertar a realidade que marca a vida dos brasileiros e como se não tivessem o dever, pelo simples fato de exercer encargos públicos, de apontarem os problemas para que todos possam lutar para resolvê-los. Ou então outros dizem, não, mas unidades prisionais têm que ser assim, duras, as pessoas cometem crime têm que sofrer, como se não fossem seres humanos os presos e como se a dimensão histórica da sanção penal fosse meramente retributiva e não de recuperação daquele que tem a sua privação da liberdade. Então, este reconhecimento, ele é fundamental. O Estado brasileiro hoje, através dos que aqui estão o representando e a própria sociedade civil, que também aqui está, reconhece o caráter insatisfatório do nosso sistema prisional, reconhece que nós precisamos transformá-lo, reconhece que é fundamental que nós venhamos a fazer essa transformação para a preservação dos direitos humanos e para a maior eficiência no combate da própria criminalidade. A iniciativa de Vossa Excelência permite isto, este reconhecimento do Estado brasileiro. Em segundo lugar, há também um outro reconhecimento importante que esta reunião possibilita. Todos nós temos, separadamente nas nossas instituições, atuado com corpo e alma para tentar enfrentar este problema. Eu vejo, por exemplo, nós no Ministério da Justiça, através do DPEM, comandado pelo Dr. Augusto Rossini, que aqui está presente, que também cumprimento, temos desenvolvido um programa prisional onde um bilhão e cem milhões de reais foram alocados para que possam ser repassados pelos Estados para permitir a criação de novas unidades do sistema. Políticas na área da educação, na área da saúde, têm sido desenvolvidas. Da mesma forma, os senhores secretários de Estado têm trabalhado diariamente, eu tenho conversado com vários que aqui estão, Dr. Rodrigo, buscando superar entraves burocráticos, buscando atuar para resolver um problema que também aflige essas unidades da Federação. O Conselho Nacional de Justiça tem realizado mutirões, tem se empenhado, o Ministério Público tem feito o seu papel, os senhores defensores públicos, os órdenes advogados do Brasil, todos têm feito o seu papel, mas nós não temos feito isto juntos, nós não temos discutido políticas juntos, nós não temos somado os nossos esforços para articularmos um plano bem posto, bem colocado, que coloque a questão prisional não como uma questão do governo federal, do governo estadual, do Ministério Público, dos defensores públicos, da OAB, da magistratura. A questão prisional é uma questão do Estado brasileiro, como tal deve ser tratado. Não se trata de verificar onde começaram as culpas, porque talvez as culpas datem de alguns séculos atrás, mas se trata de encontrar soluções, sem disputas políticas, sem disputas ideológicas, sem afirmações eleitorais. Mas é uma questão do Estado brasileiro e isso tem que ser tratado com a devida seriedade. O Estado brasileiro não pode permitir mais que os seus presídios continuem como estão. O Estado brasileiro não pode permitir mais que pessoas tenham direitos básicos violados dentro das suas unidades prisionais. O Estado brasileiro não pode permitir mais que organizações criminosas floresçam dentro das celas e comandem o crime fora delas. O Estado brasileiro tem que estar unido na mudança de um sistema que não serve nem nunca serviu à sociedade brasileira. Esta é a razão pela qual, doutor Janot, eu tenho absoluta convicção que a iniciativa de Vossa Excelência, que todos nós compartilhamos, tem uma dimensão histórica. Nós não podemos perder a oportunidade de agarrar essa oportunidade e transformar algo se nós não conseguimos fazer isso, amargaremos durante ainda muitas décadas um resultado nefasto e que realmente não engrandece o nosso país. Muito obrigado.